A constelação familiar traz muitas polêmicas no seu entendimento. A constelação, ela traz uma complexidade, porém um norte para a vida, um caminhar para a vida. Quando olhamos para as três leis, as quatro leis que vêm com a construção de Bert Hellinger, de Sophie Hellinger, podemos nos ver o quanto faz sentido na nossa vida o prosperar, o prosperar nos relacionamentos, o prosperar com os filhos, tendo em norte os nossos pais e os nossos ancestrais. Organizamos, eu e Michelle Venier, um workshop para estarmos fazendo uma construção de entendimento e clareza sobre constelação familiar. Participe conosco! Este é um evento gratuito 100% online. Clique no link da Bill do perfil do Instagram ou na descrição deste vídeo e entre no nosso grupo VIP do WhatsApp. Assim você vai saber mais informações sobre os dias e os horários que vai acontecer este workshop. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos. Nos vemos lá! Namastê!